Quando alguém morre, a família chama o cheque para casa, depois de três dias, para vir recitar o Coran e fazer doa para o Mayite. Depois de 40 dias também, volta a chamar. Há outros que continuam a fazer anualmente. Esta prática não é legal. Não se enquadra em nenhuma parte do Sharia, nem no Coran, nem no Sunna. No tempo do Nabi, as pessoas morriam. Mas não consta que os Sohabas praticaram isso. Portanto, esta prática constitui uma inovação. Bida'á. Esta prática é produto das nossas tradições, hábitos e costumes da nossa cultura. Não é dini. Esta pessoa que morreu recitava o Coran. O que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca do Coran? Este Coran vem a demonstrar quem está vivo. Ele durante a vida não seguiu a demonstração do Coran. Só espera depois de morrer, é que vamos recitar porque é ibada. Isto não é ibada. Três dias, quarenta dias. E eu pergunto, quarenta dias porquê? As pessoas apegam-se aos quarenta dias e esquecem-se de outro quarenta que está mencionado nos hadiths. O que é que o Nabi alaihi salatu wa salamu diz acerca dos quarenta dias? Diz-se, Aquele que for consultar um adivinho, um curandeiro e acreditar no que ele diz, Allah não aceita o seu salate durante quarenta dias. Estes quarenta dias aqui, não preocupam as pessoas, mas vão se preocupar com quarenta dias depois do falecimento. Estes quarenta dias depois do falecimento.